Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito, juntos construindo um futuro melhor. Primeiro, conta pra gente como é que tem sido essa temporada de Mamoré, o que a comissão técnica vem fazendo para manter os jogadores focados no campeonato e fazendo cada vez mais resultado positivo. Eu acho que deu do início da temporada, foi a união desse grupo, que iniciou, desde a sua apresentação, eles foram formatando um trabalho competitivo, uma união muito grande que se tem até hoje. Eles são muito parceiros, muito amigos, devem esse trabalho. A eles que propriamente compraram a ideia de vir para o Mamoré fazer um grande trabalho, buscar o acesso, a cobertura que se tem dentro do lado financeiro também, dentro do lado estrutural do clube, isso foi dado desde o início, os jogadores com certeza estão com seus salários em dias, tem uma boa alimentação, brincam todo dia, fora do normal do treinamento, dentro do treinamento é seriedade, nós sempre colocamos isso em prática, que fora você tem que ser uma pessoa alegre, um menino alegre, e dentro você tem que ser uma pessoa alegre com responsabilidade, jogar com responsabilidade, isso eles têm feito. Parabenizar eles por isso, que eles continuam assim, que aqueles que têm nos ajudado, a diretoria, possam continuar também nos dando esse apoio, esse respaldo, para que nós possamos com certeza conquistar nosso objetivo. Mamoré está indo para o quarto jogo contra o Arachá, dois empatos, uma vitória, a expectativa é aqui agora dentro de casa, o resultado da partida seja o mesmo que da última vez que o Arachá jogou aqui. Eu acho que o mais importante é o grupo manter-se focado, sabe que foi três jogos muito difíceis, lá dois, um a um, e aqui dois a um, então com certeza será outro jogo muito difícil, mas nós estamos focados, o grupo está fechado, tem alegria, tem trabalho, eu acho que nada supera ao trabalho, você tem que ter fé, mas tem que trabalhar, então nós temos muita fé, trabalhamos muito, e tenho certeza que esse grupo tem tudo para que possa passar de fase. Marcelo, vamos falar dos ingressos, para a torcida vir acompanhar o jogo, onde está vendendo, como é que está funcionando tudo isso? Hoje a gente está com os pontos de venda disco, bebidas do Marcelo, João Alemão, supermercado Marquim, e a Perovita a partir de amanhã vai ter lá também os ingressos. A gente botou a carga de 1.500 ingressos, e a gente acredita que até o domingo de manhã já foi esgotado esses ingressos, então quem quiser procura mais rápido, porque a partir de segunda-feira só inteiro, é 40 reais. Os valores, por enquanto, estão em valores promocionais. O ingresso é 40 reais, a gente lançou a promoção, 1.500 ingressos a 20 reais, todos com preço promocional, antecipado 20 reais. A expectativa é de casa cheia na segunda? A expectativa é de 2.500 torcedores, 3.000 torcedores aqui no estádio, casa cheia. Primeiro, vamos falar da campanha do Mamoré até aqui, já foram dois jogos contra o Arachá, vem para esse, na verdade, para esse quarto jogo agora, contra o Arachá. Fala para a gente como é que está a expectativa para esse jogo, faz um balanço também, da temporada do Mamoré até aqui. Cara, primeiramente, só agradecer a Deus por tudo que a gente vem vivendo, a gente vem na pré-temporada muito boa, então creio que a gente está acolhendo o que a gente plantou, e graças a Deus está tudo dando certo. A equipe está motivada para esse jogo? Tem que vencer, né, o Filipe, dentro de casa? Sim, com certeza, né, cara? A expectativa é a mais alta possível, fizemos um bom jogo fora de casa e vamos buscar classificação para a semifinal agora, segunda-feira. Aí, passando por essa semifinal, fica mais perto do acesso, que é o objetivo, né, Filipe? Com certeza, nosso objetivo principal, desde quando a gente se apresentou aqui, é o acesso e, consequentemente, o título. E tenho certeza que a gente vai passar a segunda e vamos buscar mais dois joguinhos e a gente está buscando o acesso.